Será que você vai bater na LL? Cadê o seu? Desce aí, desce, desce aí Isso Cadê o seu? Seu vagão igual ao... Qual que é esse aí? Ah, esqueci de trazer Aqui, 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 aqui Qual que você quer? Tem que pegar isso aqui, cuidado Não tem nada Qual que é esse aí? Eu acho que o vagão está vando Não, não tem nada Não, Agatê tem vindo ali Vem pra cá Cadê o Agatê? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Obrigado por assistir.